Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar um caso, um uso específico para o Obsidian, que é organizar anotações de atividades extras, de atividades de tempo livre, de hobbies. Eu vou mostrar como é que eu organizo os meus, e mesmo se você não tem o interesse, eu não uso o Obsidian, pelo menos não ainda, para esse tipo de coisa, eu recomendo você assistir esse vídeo porque eu vou mostrar algumas ferramentas do Obsidian que você pode adaptar para outras áreas profissionais, da educação, dos seus estudos, do que você achar conveniente. Nesse caso aqui eu estou mostrando o uso delas, no caso específico, para as minhas anotações de hobbies. E eu vou mostrar as diferenças entre diferentes hobbies, porque eu tenho alguns hobbies diferentes e eu faço anotação deles de maneiras diferentes, tá? Então, para começar, como sempre, deixa eu apresentar aqui para vocês a minha lista das árvores de conhecimento ou dos mapas de conteúdo, já fiz vídeo falando deles aqui no canal, como eu faço o setup deles no Obsidian e para que eu uso eles. Então, eles me ajudam também a separar diferentes grupos de anotação. Um deles é esse daqui, são as minhas anotações de criatividade, que é um dos grupos que eu tenho mais anotação. A maioria dos meus hobbies, eles entram nessa categoria, são atividades altamente criativas. Tanto no sentido mais clássico, mais conhecido da palavra criatividade, que é você realmente mexer com artes e coisas artísticas e coisas criativas, trabalhos manuais, quanto também no sentido de você exercitar a sua criatividade, a sua habilidade de ter ideias, de pensar de uma forma diferente. Então, eu tenho um mapa de conteúdo, obviamente, só para isso, onde eu faço uma divisão entre categorias diferenciadas. Então, estudo de cor, estudo de desenho. Eu tenho aqui algumas ideias para serem executadas, que não foram executadas ainda, mas eu deixo guardadas. Inspirações, que eu posso usar. Prompts de escrita, porque eu escrevo também. Coisas que eu já escrevi, histórias, fanfics, enfim, tem aqui. E eu tenho também poesia, é um negócio que eu faço desde pequenininha, eu escrevo poemas, então eu tenho todos eles aqui separadinhos. E várias referências de criatividade, porque eu estou sempre expandindo os meus horizontes, assim, na área das artes. Então, eu sempre tenho anotações aqui de coisas diferentes que eu estou testando ou que eu quero testar. Então, eu faço pesquisa, assisto o vídeo, leio o livro e ponho aqui. Outro hobby meu também é ler, muito, assim. Então, a parte de anotação de livros também entra no Obsidian, mas entra mais no sentido de coletar a informação que eu vou usar depois. E eu já mostrei em vídeo aqui também como é que eu faço minhas anotações de livros, vídeos e artigos. Vocês podem voltar na playlist de Obsidian, que vai estar lá esse vídeo. Então, nesse caso aqui, é basicamente uma tabela seccionada pelas diferentes categorias que eu sigo. Mas, dois hobbies recentes que me exigiram um pouco mais do que isso aqui, porque tem alguns, por exemplo, aqui, ó, desenho urbano e aquarela e desenho aqui em cima, que eu mostrei pra vocês, e estudo de cor, teoria das cores, que vão surgir umas anotações aqui e colar, mas são hobbies que é mais eu fazer a coisa, eu praticar a coisa e, eventualmente, vir aqui em alguma referência de termos técnicos ou coisa do tipo, né, teoria de cores e tal, do que eu criar um grupo de anotação específica pra organizar aquelas coisas. Quais são os hobbies que precisam dessa organização? Principalmente hobbies de escrita. E, principalmente, no Obsidian, maravilhoso pra escrever coisas, né, pra guardar anotações. Então, por isso que eu tenho uma lista enorme aqui nas poesias, aqui, ó, nos manuscritos, journaling, ideias pra escrever e o que mais? Outlines, que também são ideias de escrita que eu vou desenvolvendo e vou colocando aqui. Mas, recentemente, eu comecei a jogar RPG e eu também jogo Magic, então eu comecei a organizar anotações disso por aqui. Então, eu tenho aqui, ó, anotações de Dungeons & Dragons, que eu tô estudando o sistema, anotações de Magic, OSI, que é outro sistema que eu tô estudando, PL é outro sistema que eu tô estudando também de RPG, esse daqui é um RPG, tem algumas referências extras e referências gerais de RPG e algumas tabelas aleatórias que eu uso durante os meus jogos. Então, eu dividi isso aqui e nisso. Só que, para a parte de RPG, eu senti necessidade de fazer uma organização bem mais profunda do que só ter essa tabela aqui, que é basicamente o mesmo sistema que eu tenho aqui na anotação de criatividade. E isso porque RPG é um negócio extremamente estimulante, em termos criativos, e como eu já gosto de escrever histórias, fantasias e fanfics e coisas do tipo, eu já tenho esse escrito, poesias e tal, então foi algo muito natural para mim começar a jogar e sentir essa necessidade de estar registrando o que é que acontece ali na história durante o meu jogo. Então, eu precisei organizar isso. Pesquisando na internet, eu achei outras pessoas que já faziam isso, especificamente para RPG também, pessoas que jogavam RPG, que usam Obsidian e que fazem as anotações delas e registram a história, a aventura no Obsidian. E eu comecei a fazer isso também. E, bem rápido, eu percebi que eu precisava de uma organização bem mais estruturada. Eu sou uma pessoa que tem um perfil de anotação conhecido como perfil do arquiteto, então eu tenho que ter as coisas estruturadinhas, organizadas, e aí eu comecei a querer implementar isso. Uma das pessoas que eu me inspirei muito foi a Nicole Vanderhoof, que tem um canal ótimo também sobre Obsidian, e ela joga RPG há muito mais tempo, ela até mexe de RPG. E aí eu vi como ela fazia, peguei algumas coisas que eu achei muito legais no sistema dela, implementei no meu, outras eu meio que ignorei, ou fiz bem diferente do que ela fazia, porque o meu estilo ainda está diferente, não sei se eu vou chegar no estilo parecido com o dela também, mas eu fiz o que funcionava para mim e dei as minhas adaptadas. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora no meu dashboard de RPG, que é esse aqui. Eu coloquei até um banner aqui, que já é a primeira dica, você pode baixar esse plugin aqui, é o plugin chamado de banner, e aí com essa sintaxe aqui, você pode incluir uma imagem que ele vai mostrar aqui em cima como banner. Ele mostra aqui tanto no formato de edição, como se eu botar no formato de visualização, fica essa imagem aqui. E essa imagem só para dar crédito, eu pretendo até, como eu gosto de desenhar, eu pretendo fazer uma imagem, ou enfim, não sei. Mas por enquanto eu achei essa muito legal, é do Javier Charon, e eu gosto de dragões, e eu achei muito legal essa imagem dele, então eu estou usando ela por enquanto. E aí tá, como é que funciona esse meu dashboard de RPG? Talvez eu replique esse formato para outros dashboards mais na frente, porque ele está funcionando muito bem. Ele tem um botão aqui, que é para automatizar a criação de campanhas de RPG, e campanha eu chamo tudo, tá? Pode ser uma campanha longa, pode ser uma campanha de uma sessão só, de um jogo só, pode ser a criação de um mundo que vai ficar indefinido. Tudo eu chamo de campanha, que é a minha anotação aqui, para facilitar as coisas, eu chamo tudo de campanha. Então eu venho aqui, e essa já é outra dica também, eu uso três plugins para fazer isso aqui funcionar. O Data View, que já temos vídeo aqui no canal, então vocês podem procurar esse vídeo, tem o Data View. Eu uso outro plugin novo para mim, que eu comecei a usar agora, que é o Quick Actions, ou Quick Add, Quick Add, tá? Pode procurar o Quick Add. O que é que o Quick Add faz em combinação com o Data View? Ele pega scripts que eu vou criar aqui, que eu criei aqui em JavaScript, por exemplo. Em JavaScript, não criei em outra linguagem, só em JavaScript que eu estou fazendo. Mas ele pega esses scripts, e ele executa os comandos desses scripts aí, e automatiza algumas coisas, que eu vou ir mostrando conforme a gente for passando pelo dashboard. E tem o plugin buttons, que é só para adicionar esse botãozinho aqui, pegar o que eu programei lá no Quick Add, e no Quick Add pegar o Data View, então fica tudo numa correntinha aí, fazendo as coisas acontecerem. E aí o dashboard funciona como uma tabela das campanhas que eu estou participando, ou já participei, e aí eu ponho o número de sessões dessa campanha, qual o sistema que está sendo usado, qual é o meu papel nessas campanhas, qual é a frequência com a qual eu estou jogando, e qual é o status dessa campanha específica. E aqui, de novo, eu mostrei as tabelas e geradores lá, da parte de RPG aleatório, porque eu jogo solo também, tá? Eu jogo em equipe, eu tenho duas aqui, eu vou em grupo, e eu tenho também essa aqui, solo, que eu jogo sozinha, então eu preciso de tabelas aleatórias para gerar as coisas para mim, já que não vai ter outra pessoa, né, lá, mestrando o jogo. Então vamos lá, como é que funciona usar esse dashboard? Como eu falei, tem o botãozinho aqui, então vamos dizer que eu vou começar um jogo novo. Eu clico no botão, e ele me dá o prompt para eu dizer aqui qual é o nome desse jogo, qual é o nome dessa campanha. Eu ponho aqui, e quando eu clico em OK, ele automaticamente cria um arquivo para essa campanha, e aí ele vai aparecer aqui na tabela também. Vou abrir só um desses que eu já tenho aqui, vou abrir esse solo meu aqui, e aí o template é isso aqui, eu tenho alguns dados específicos aqui em cima, que é onde eu ponho o sistema, a frequência, qual é o meu papel nessa campanha, e se a campanha está ativa ou não. E aí tem mais três botões aqui, a gente vai passar por eles. Ele também registra aqui quais são as minhas sessões, né, então cada jogo é uma sessão, tem campanhas que é um jogo só, que é o one-shot, e tem campanhas que podem ser, vários e vários jogos podem ser até assim, indefinidos. E aqui ele põe os characters, né, os personagens que eu vou criando durante essa campanha. No caso dessa aqui, como é um personagem, como é um jogo solo, então eu coloco tanto o personagem principal, ou os personagens principais, se eu for criando mais do que um, nesse caso eu tenho um, quanto os NPCs que eu vou criando também durante, né, o meu jogo solo aqui. Mas nos jogos que eu estou jogando como jogadora mesmo, que tem um mestre, eu não coloco os NPCs, eu só cito ele no meio da sessão, no meio das minhas anotações do que é que vem acontecendo, porque é menos trabalho. No caso aqui, como é solo, e eu estou criando tudo, eu gosto de deixar registrado. Mas, no caso de campanhas, por exemplo, essa daqui, eu só tenho os personagens principais que eu criei, ou que eu estava assumindo, né, não fui eu que criei, teve um gerador aleatório com esse aqui, mas os personagens principais que eu estava assumindo, eu não falei nada dos NPCs. E aí, ó, veja que é igual, né, o formatinho aqui, porque ele realmente perdeu o template. E aí eu tenho um botão para criar um novo personagem, se eu quiser criar um novo personagem, um para criar um novo NPC, que não é o personagem principal, é como se fosse um personagem auxiliar lá na história. E tenho para criar uma nova sessão, tá? Os personagens não têm muito segredo, posso abrir, deixa eu abrir a Layla aqui. E aí, a folha aqui do personagem vai geralmente depender de qual sistema que eu estou criando, porque dependendo do sistema tem umas mudanças em como, em que tipo de informações você usa, em que tipo de habilidades e skills você vai ter nesse personagem. Eu estou usando aqui o D&D quinta edição, então eu tenho aqui umas tabelas que eu criei com as informações principais lá, até a história dela, que é uma coisa que eu gosto muito da RPG, é explorar o background dos meus personagens. E aqui o da Layla eu explorei bastante, por isso que eu abri o dela, porque eu estou mais completinho. Tá? O de outros sistemas, pelo menos os que eu estou jogando até agora, eles sempre têm muita coisa parecida com o D&D. por exemplo, esses ability scores sempre têm esses seis ability scores, não têm essas skills aqui, mas aí eu meio que estou usando o mesmo template, porque eu aproveito muita coisa. E aí, se eu for jogando nove sistemas em que a ficha do personagem era muito diferente, eu vou criando outros templates. Mas por enquanto, esse daqui está me servindo para todas as ocasiões. Tá? Geralmente, eu posso ter um mapinha aqui, também, se eu estiver desenhando o mapa, ou se eu estiver usando alguma ferramenta específica para o mapa, eu ponho ele aqui, nesse aqui eu estou desenhando, por exemplo. E referências, e geralmente é o livro referência, ou o PDF de referência que eu estou usando para o jogo. Aí eu ponho ele aqui. Mas a mágica não está só aqui, na criação de páginas usando templates. Está também nesse daqui. O de sessão, ele faz uma coisa muito legal, que ele está automatizado assim, muito. Não só o ponto de eu clicar aqui e ele adicionar uma nova sessão ao meu jogo. Mas é o ponto de que ele vai reconhecer aqui, que eu já tenho duas sessões nesse jogo. Ele vai ver que eu tenho a sessão 001 e a 002, e aí ele vai criar 003, e o resto do nome é só a data no formato ano, quatro dígitos, mês, dois dígitos, dia, dois dígitos. Então ele já vai preencher isso automaticamente. Eu não vou precisar fazer isso. Cliquei no botão aqui, ele faz isso para mim. Tá? Então vamos fazer um teste aqui, deixa eu só botar. E aí vocês podem ver, ele já botou aqui o nome do arquivo é 003 2023 05 06 que é a data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tá? Aqui, vocês viram que trocou os códigos que estavam aparecendo pelas informações. Ele pegou o nome da campanha, então ele já sabe que é parte dessa campanha aqui, já botou isso aqui para mim, já botou o número da sessão também para eu saber que essa sessão já está registrada e na hora que ele for colocar aqui na tabela, já está aparecendo. eu só tenho que preencher a duração que eu geralmente coloco mais ou menos quanto tempo durou aquela sessão de RPG e quando terminar a sessão que eu fizer todas as minhas anotações aqui no log eu vou criar um resumo sumário de como foi essa sessão para ele aparecer aqui na tabela. Então, quando eu for para a próxima sessão você pode ver que já faz mais de uma semana que eu tive a última então eu não lembro exatamente de tudo. Eu vou vir aqui dou uma lida no summary, no resuminho se eu achar que eu preciso de mais informação eu entro aqui e dou uma lida faço uma leitura diagonal do resto do texto mas isso aqui geralmente já me ajuda a lembrar o que aconteceu seguindo para a próxima parte da história então é só preencher aqui a duração no final quando eu terminar e preencher aqui o sumário eu vou abrir uma que já está pronta para vocês vou dar até essa aqui porque não preciso dela vazia e aí quando eu criar de fato a sessão 3 ela vai aparecer aqui bonitinha deixa eu abrir aqui a sessão 1 então o que eu fiz na sessão 1 eu tenho as informações aqui em cima preenchidas bonitinhas automáticas o sumário vem vazio e eu preenchi ele depois e aqui foi o meu log eu escrevo usando o ponto de vista do meu personagem na maioria das vezes uma exceção foi justamente esse daqui os contos do espantalho porque foi uma sessão presencial e eu não estava anotando na hora eu fiz anotações de depois que eu voltei para casa eu comecei a pegar uns rabiscozinhos que eu tinha feito e aí eu fiz as minhas anotações aqui e aí nesse eu não parei para me preocupar em botar no ponto de vista dos personagens que eu estava jogando naquela sessão porque esse eu não trabalho a mais eu só queria registrar para não perder a informação do que tinha acontecido naquela sessão então nesse caso aqui se eu abrir essa ele vai estar com o meu ponto de vista de jogadora mesmo em alguns casos eu posso até botar a fala do meu personagem e tal mas ele não vai estar desse jeito porém nesse daqui no Pocket Adventures eu faço anotação enquanto eu estou jogando e tem o outro que é esse aqui o Buraco do Carvalho também eu estou fazendo as anotações enquanto eu estou jogando então eu já eu estou ali no personagem eu faço com o ponto de vista daquele personagem que eu estou jogando então quando você abre é meio como se você estivesse lendo o diário daquele personagem que eu estou ali no papel dele então nesse caso aqui é a Layla então aqui é como se a Layla estivesse escrevendo e aí você vê tudo no meio das anotações eu demarco essa daqui é a forma de códigozinho para demarcar para fazer o highlight o destaque o marcadorzinho de texto no Obsidian e eu faço essas marcações aqui em partes que eu acho importante que eu quero dar um destaque que se caso eu voltar por exemplo porque isso aqui está sendo importante para mim nesse Pocket Adventures eu comecei ele porque eu estava interessada em jogar RPG e eu sempre achava uma desculpa para não jogar porque eu não tinha uma equipe eu não achava ninguém para jogar eu procurava alguma coisa online eu meio que achava uma equipe mas não durava enfim e aí eu decidi não eu vou fazer sozinha e vou aprender testando e errando mesmo então eu estou seguindo meio que a quinta edição do D&D para essa para Layla com algumas ferramentas que tem umas regrinhas modificadas e tal mas eu deixo a história rolar então se eu empacar num ponto em que eu não sei como é que a regra diz que eu tenho que fazer esse combate ou que eu tenho que fazer esse check de habilidade ou coisa do tipo eu não me paro no meio do jogo para ver esses detalhes essas coisinhas chatas eu continuo jogando eu invento uma forma de continuar jogando eu jogo no Oracle para ele me dar a resposta e tal e depois eu vou estudar isso aí e aí eu faço destaco aqui os itens que eu vou conseguindo para eu depois ir na ficha da Layla e colocar lá na coleção de itens dela quais são os itens que ela tem ou os itens que ela gastou eu vou lá e marco lá tiro a quantidade porque eu gastei sei lá uma flecha ou perdi uma daga ou coisa do tipo e eu coloco e eu coloco também NPCs que eu vá criando durante a aventura para depois eu criar a página deles no caso dessa específica que é uma aventura solo então eu estou criando os NPCs então eu quero ter um registro de quem eles são para caso eles voltarem na história ali no meio dos meus oracles aleatórios eles voltam e principalmente os itens que eu vou coletando os encontros os monstros que eu vou enfrentando no meio das regrinhas que eu estou seguindo tem um deck de cartas que eu uso para os monstros dos ciclos dungeons e isso é bom para mim porque na hora que eu empaco nisso que eu ainda não não estou acostumada com a forma do combate o que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que checar quais são os números que eu tenho que dar uma olhada estou aprendendo isso ainda eu posso voltar depois aqui e ver na anotação eu enfrentei um zumbi eu enfrentei um grupo de monstros ou eu achei um grupo de monges eu achei uma colher uma colher prateada então eu vou lá principalmente nos monstros e eu vou dar uma olhada ah, quais são as características desse monstro eu não tinha nessa primeira sessão por exemplo eu não fazia ideia de como funcionava combate contra monstros então eu só fiz o combate jogando lá o oracle e ele me dizia sim, você venceu não, você não venceu você foi ferida e tal e aí depois eu marquei aqui eu fui lá ver ah, beleza entendi mais ou menos como é que funciona o combate agora deixa eu ver como é que teria acontecido se eu tivesse feito o combate certinho lá com o zumbi aí eu fui procurei nos livros de D&D como é que eram as estéticas as abilities do zumbi e aí fiz o check pra eu entender como é que funcionava sabe, então eu não parei o meu jogo né ia perder a graça se eu ficasse parando pra olhar a regra o tempo todo mas eu fui tomando nota pra eu ver depois o que é que tava acontecendo tá e como eu falei e como eu falei a grande sacada desse sistema aqui que eu peguei a ideia de como fazer isso aqui da Nicole Van Der Roover porque eu vi o sistema dela automático criando essas anotações e pra mim é ótimo porque quando eu for criar anotação durante o jogo eu não preciso estar parando pra colocar o título da anotação pra colocar a informação do nome da campanha e tal mover pra uma pasta ele faz isso automaticamente então quando eu clico aqui em criar uma nova sessão ele né cria o título aqui sequencial verificando quantos eu já tenho cria o próximo já me abre a o arquivo aqui pra eu começar a digitar já move esse arquivo pra pasta dessa aventura específica e faz isso tudo automático pra mim então eu só preciso apertar o botão pra começar um jogo novo é basicamente isso tá então se vocês tiverem mais interesse se vocês souberem inglês e tiverem curiosidade vão lá no canal dela Nicole Vanderhuber ela explica com mais detalhes o sistema dela é bem mais complexo do que esse meu mas eu não senti necessidade de toda a complexidade que ela usa nas anotações eu gosto de fazer o mais simples possível e aí eu vou aumentando o nível de complexidade se eu achar necessário e aí quando ela mostrou que tinha esse plugin o quick add que dá pra pegar scripts que dá pra conectar com o data view que dá pra conectar com o botão e fazer essa automação toda eu implementei esse pedaço aqui no meu tive que voltar e dar uma estudada de volta em javascript porque fazia um tempo que eu não usava muito javascript e aí eu implementei aqui tanto é que eu criei até uma pasta nova aqui que é a pasta de scripts e aqui só tem scripts não tem só javascript tem também python porque eu tô usando o python pra converter umas tabelas minhas umas base dados minhas em notion para arquivos então cada linha da base dados vira um arquivo no meu obsidian e aí eu posso falar mais disso num outro vídeo porque esse já ficou longo demais então é assim que tá funcionando o meu dashboard de rpg eu achei interessante mostrar aqui porque já teve gente me perguntando como eu usava o obsidian pra parte pessoal e pra parte de trabalho e eu uso um volt só para tudo tá a nicole por exemplo ela usa mais de um ela dividiu os volts dela eu não gosto da ideia de dividir pelo menos não ainda não sinto que vai funcionar pra mim já testei até e não funcionou então o que eu faço é pôr tudo no mesmo volt e quando eu vou sentir necessidade eu crio mais pastas se for necessário e agora com essa automação eu posso criar quantas pastas eu quiser e modificar e botar automático pra ir lançar qualquer tipo de anotação pra pasta específica sem eu precisar ter que estar fazendo isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo se ficou alguma dúvida se vocês querem dar alguma sugestão se vocês querem saber de algo mais em detalhes mandem aqui um comentariozinho embaixo no youtube e deixem like nesse vídeo porque me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo pra vocês e lembrem dos plugins que eu mencionei aqui porque eles são ótimos se vocês quiserem saber mais sobre eles também comenta aqui embaixo que eu posso fazer vídeos separados sobre cada um tá é o plugin buttons pra criar os botõezinhos o plugin data view que a gente já tem vídeo aqui já tem mais de um inclusive vocês podem olhar na playlist de obsidian e o plugin quick add que permite o usuário dos meus scripts em javascript e também de automatizar toda essa interação entre esses três plugins específicos então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá mantenham-se criativos tchau